O jogo foi no estádio La Bombonera, gols só no segundo tempo, depois da cobrança de volta a zaga não corta e Palermo faz 1 a 0 Boca, pra alegria de Diego Maradona. 12 minutos depois, Junior faz boa jogada pela esquerda e cruza pra Alex Cabeciar. É o empate do Palmeiras, agora quem fica feliz é o técnico Luiz Felipe. Final Boca Juniors, 1 Palmeiras, 1.